Embarque nesta aventura, com bacalhos de Merinau Meu amiguinho, não maltrate os passarinhos Não corte as árvores, não destrua os seus ninhos Porque a vida é um dom do Criador Ele nos fez e por nós tem grande amor Meu amiguinho, não maltrate nossos peixinhos Não suje as águas, não polua os riozinhos Porque a vida é um dom do Criador Ele nos fez e por nós tem grande amor Não atire lixo no chão Não, não faça isso não Lixo se põe na lixeira Amor se põe no coração Meu amiguinho, cuide bem da natureza O Deus Altíssimo foi quem fez essa beleza Porque a vida é um dom do Criador Ele nos fez e por nós tem grande amor Não atire lixo no chão Não, não faça isso não Lixo se põe na lixeira Amor se põe no coração 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 Amor se põe no coração